Gente, finalizei aqui os lados do Rafa, fiz a micropigmentação labial dele, uma técnica mais natural, olha só o resultado, como ficou incrível. Ficou muito massa, legal, mas também puderam, não precisavam, olha o cara, já está todo musculosão, tudozão no cara, peixão. Olha só a mandíbula do cara, parece que levou um murro do popó, está todo enxadona aqui do lado, coisa bonita. Porra, aí agora já forçou a barra, né, velho? Sensualizando desse jeito aí, porra, já é desvantagem para nós, meros mortais. Bom, Rafa, o que você achou do procedimento? Doeu? Doeu, foi? Um procedimento muito tranquilo, né, já ouvi falar muito do trabalho do Robinho, já conheço ele faz anos, e era algo que me incomodava de fato, né, eu tinha os lábios um pouco escurecidos, e de fato eu queria fazer algo harmonioso, que não ficasse nada forçado, uma cor muito forçada, combinou, né, marcou bem, principalmente o meu com sorriso, que era o que eu queria. Até eu fiquei interessado em ficar com a boca rosa.